A eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos tem rendido muitas discussões também aqui, longe do epicentro da polêmica. Mas de que forma a vitória do magnata pode interferir na economia gaúcha? A nossa equipe foi conversar com especialistas para tentar responder essa pergunta. A inesperada vitória de Donald Trump lançou uma incógnita do tamanho do mundo. A principal dúvida é sobre como o republicano vai usar as habilidades de empresário para tirar do papel as promessas de protecionismo econômico que o colocaram na contramão de seu partido e conquistaram o eleitorado americano. Para este professor de relações internacionais, não há em curto prazo uma forma de prever como o milionário vai se relacionar com as demais nações no campo da economia. Definitivamente é um grande ponto de interrogação do que vai acontecer em termos de política econômica e de política externa mesmo dos Estados Unidos diante daquilo que ele disse que iria fazer durante a campanha. Por isso o susto do mercado. Um dos principais desafios do novo presidente será convencer o Congresso e o Senado, que tem maioria republicana, a aprovarem medidas protecionistas. Se concretizadas, elas podem significar para o Rio Grande do Sul um abalo nas exportações, principalmente das commodities agrícolas. A relação econômica do Rio Grande do Sul com os Estados Unidos, o intercâmbio econômico de parte do Rio Grande do Sul é, em grande parte, sustentado nas commodities agrícolas. Em grande parte. E o Rio Grande do Sul e os Estados Unidos são um grande produtor de commodities agrícolas. No curto prazo, nós temos que encontrar caminhos para superar essas dificuldades que surgirão, em tese, no mercado norte-americano, explorando novos mercados. Outra questão que também preocupa se refere às imigrações. Hoje, mais de um milhão de brasileiros vivem de forma ilegal nos Estados Unidos. Na prática, dificilmente as ideias difundidas pelo presidente eleito se concretizem, já que as medidas poderiam afetar também a economia do país, em grande parte movimentada pelos imigrantes. Quanto ao câmbio, os especialistas recomendam cuidado. Esta não é a melhor hora para fazer investimentos. E a explicação é simples. Tudo é uma incógnita. Nesse momento de grande volatilidade, de não só do câmbio, mas de vários papéis, é o momento de ter muita calma, não comprar dólar, não entrar no mercado de renda variável e ficar observando essa volatilidade acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.